Música Minha alimadade, bem-vindos a mais um episódio da 2ª edição do Programa de Culinária. A receita que trazemos hoje é o carai de frango proveniente do Paquistão. O carai é o utensílio usado para fazer este tipo de cario e é uma panela circular e profunda, muito semelhante ao mahoque que vem da Índia. Este prato pode ser feito com carne de vaca, carneiro, borrego ou até mesmo peixe e é tipicamente servido com naan, roteli ou pão. Passamos então agora ao vídeo onde a Marina Lee prepara um delicioso carai de frango. Desfrutem! Oi Arimadade, bom dia a todos vocês, eu sou Mairi Nani de Pakistan e hoje eu vou fazer este tipo especial que é Chikan Kadhai. Chikan Kadhai é o mais popular que é feito por países e indianos. Muitos gostam dessa receita e especialmente vão para os restaurantes para comer isso. Então, eu vou fazer este tipo de carai de frango para você. 1 tbps paprika powder que eu vou usar para o color. E esse é o Cumin Seed que eu vou usar para a parte de carai de frango. 1 tbps 1 tbps 1 tbps 1 tbps 1 tbps garam masala powder. 250 gm almost é Chikan. E vou usar 2 tbps 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 1 tbps. Eu vou usar呢 para a second forma também e 1 tbps. D argotãolerini e musical com3inos cro Ginger ou em chijil osuitos 4 tbps 4 tbps 5 tbps 3 tbps 2 tbps 2 tbps 5 tbps 2 tbps 1 tbps 1 tbps 2 tbps e 40 tbps 3 tbps 5 xสem 3 webin 2 tbps 3 tbps 5 tbps 1 tbps 1 tbps 2 tbps 5 tbps危uosto 1 tbps 2 tbps 90 tbps 1 tbps 1 tbps metre civilization. para o óleo ficar bem fechado e depois vamos adicionar o chiquinho Gara Garm Masala Powder, Cumin Seeds e Cumin Powder Agora eu vou adicionar os Cumin Seeds e o Chiquen, Garm Masala Powder e o Coriander Powder e agora eu vou estar aqui para 2-3 minutos e então então eu vou estar aqui para 2-3 minutos por dois ou 3 minutos e vou estar aqui nós vamos ter a ir ao Margaric Powder e o Turmeric Powder E o Salte que é isso, agora vamos fazer a mistura make sure you cook the ginger garlic paste until it gives a good taste and good smell the flame is still on the medium flame after cooking ginger garlic paste for 2-3 minutes we will be adding this 2 medium size tomatoes that is cut in the slices and then again we will be stir this now we will cover this for 5 minutes almost so that the tomato can cook easily and well cooked now you can see this tomato is melted after 5 minutes then I will be adding this red chili powder you can add as per your taste and this paprika powder for color then again we will be stirring then again we will be cooking for 1-2 minutes at this stage at this stage we will be adding the oil little bit because in the beginning I put this little oil you can also do like this if you don't want to add in the beginning then you can put at the end oil after that I will be adding this fried onion that I bought from the market it will make your gravy stick in the karhai then we will wait for a few minutes after adding this fried onion now we can open this cover and let's see our karai it's very good in aroma and you can see the oil is coming out it's a very giving the good taste all the ingredients are mixed well together in the chicken so now it is the end part we will be adding the garnishing in garnishing this we will add ginger thin slices and this coriander leaves and this green chili green chili also cut it in the slices you can see this is almost cooked our chicken karai is ready to serve usually in restaurant it's served in this karai so we will be also serving this in the karai as it is now I am putting the flame off and I will be taking it out and you can eat this chicken karai with paratha and naan or chapati or you can eat on your daily basis you can eat with roti also now the chicken karai is ready to serve and thank you for watching I hope you liked my video and you will make it at home as well and then give me the feedback how it was and as always we hope you enjoyed we will see you next week with another video and I'll see you next week and I'll see you next week I'll see you next week